E a primeira grande chance do jogo foi do Goiás, levantamento, a Podi desviou, Vinícius tentou de cabeça, o Wilton Sampaio pegou o pênalti. O árbitro do jogo viu o pênalti, toque de braço de Rodrigo Soares, mas depois revendo o lance, ele voltou atrás e anulou a penalidade. Mais uma chegada do Goiás, Sander finalizou, Ronaldo fez a defesa, mais uma vez a finalização do lateral Sander. Chegada do Goiás pela esquerda, Vinícius fez o cruzamento, Nicolás tentou o passe, quase que Alisson chegou para finalizar, Ronaldo saiu bem do gol. Roubada de bola do Atlético, Haldinei tomou de Alisson e arrancou, ele lançou Gustavo Coutinho, que fez o cruzamento na medida para Luiz Fernando abrir o placar na serrinha. Gol do Atlético, aumentando ainda mais sua vantagem, Luiz Fernando. Descida do Goiás, Apodia arriscou de longe, Ronaldo fez a defesa. Mais uma vez a defesa de Ronaldo. Bola pela esquerda, Sander fez o cruzamento, tentativa de Alisson e a bola foi para a rede. Tudo igual na serrinha, gol de cabeça de Alisson. Mais uma chegada do Goiás, lançamento de William Oliveira. Alisson de costas, cabeceou e mandou para fora. Penalidade para o Goiás, Vinícius foi na cobrança e virou o jogo para o Verdão. Batida firme de Vinícius. Chegada do Atlético pela esquerda, finalização de fora da área de Rodrigo Soares. Tadeu fez grande defesa. Mais uma vez para você acompanhar a defesa do goleiro Tadeu. Chegada do Goiás, Matheus Peixoto ajeitou. O Palácios tocou para o Matheus, ele bateu e Ronaldo com o pé fez a defesa. Grande defesa de Ronaldo com o pé direito. Mais uma chegada, lançamento para a grande área. Matheus Peixoto mandou a bola para fora. Cabeceio passou pertinho do Matheus Peixoto. Mais uma tentativa do Goiás. De novo, Matheus Peixoto perdeu a chance. Chegada do Goiás com o Maguinho. Matheus Peixoto ajeitou. E Palácios fez o terceiro gol do Goiás, levando a decisão para os pênaltis. Batida firme do argentino. Bola no fundo da rede. Emoção na serrinha. Palácios, 3x1 Goiás. Marcialidade. Tchau.